Autoridade Município Dili, que usa equipamento moderno, facilita o serviço de saneamento do município Dili. Segundo ano, a Autoridade Município Dili orienta a companhia China Harbow, que é responsável pela gestão liso e a capital Dili, utiliza equipamento moderno, que facilita o serviço de saneamento na cidade de Laram, Belamô, Xliutã. Atenção do município Dili, que é a companhia China Harbow, Domingos Gaudinho informa, se deve ser controlado equipamento Heracles, que é usado a tempo na Hora. A gente tem que fazer uma direção, nós vamos motorizar a roda, a gente cobre o carro, a gente tem que fazer, motorizar a gente cobre o tempo. É o controle, então vamos fazer a equipe PMU, gestão para o projeto, a equipe PMU, e depois vamos fazer a equipe do GPS, e a área será o tempo, é o controle fácil. O equipamento é o seu orçamento geral do Estado, no montante Toconjito. O equipamento é o governo de Serra Menos, caminhoneta atosida, antes de parte do governo, o contrato, o contrato de Mataona e o Fulano Augusto, é o equipamento de cobertura de Yemen.